O ator Daniel Blanco está dando um show de interpretação na série Reis. Ele começou como Malquias, um jovem israelita e indefeso, e teve uma transformação total, se revelando como Lucier, o príncipe filisteu. Então, vamos comigo conhecer mais um pouquinho desse ator fantástico. Só lembrando pra você clicar nos sininhos e se inscrever no canal, e deixar o seu joinha caso você goste do vídeo. Então, vamos pro vídeo. Daniel Blanco nasceu em 8 de fevereiro de 94, e ele está com 28 anos agora. Ele tem mais 5 irmãos, e são eles Estrela Blanco, Lua Blanco, que fez Os Rebeldes, Anaterra Blanco, que foi uma das filhas de Adão e Eva em Gênesis, Pedro Blanco e Marisol Blanco. A carreira do ator na TV começou em 2012, em Malhação, fazendo O Time do Gil. Em 2013, ele fez uma participação na grande família, como ele mesmo. Em 2015, fez o Fabinho, em Totalmente Demais, ele era irmão da protagonista. Em 2018, já na Record TV, ele fez o Alfeu, pai de Tiago, na novela Jesus. Em 2019, ele esteve na novela Jezabel, como Abner. Em 2021, ele foi o Naor, filho de Terá e irmão de Abraão. E esta foi a trajetória do ator Daniel Blanco, até chegar ao mais novo, malvado, favorito da Record TV. Então, vamos esperar aí, qual vai ser o desfecho de Malquias, barra, Lucier. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.